Já subi na minha bicicletinha aqui e vamos seguir viagem, vamos seguir viagem, vamos contemplar aí as belezas, os vestígios aí da chuva, aqui tem mais lama, aqui já passou o carro aqui, perlizando na lama, vamos lá pessoal, acompanha aí o vídeo, catingona aí ó, bebendo muita água, rapaz, olha só pessoal, cristalina mesmo a água aqui ó, no meio da rodagem ó, tem até uma pequena cachoeirinha e vou mostrar para vocês aí ó, olha que bonito, olha que coisa linda rapaz, coisa maravilhosa ó, deixei a bicicleta lá ó, parada e registrar mais uma coisa bacana para vocês verem. Catinga está seca, catinga está sem folha, mas daqui uns dias tudo vai estar bonito. Deixa eu ver aqui, tem um riacho aqui ó, tem mais outro riachinho aqui e tem uma pequena cachoeirinha aqui rapaz, olha, que coisa bonita rapaz, que coisa linda ó, ó, isso aqui tem que vocês também está contemplando pessoal, essa beleza aqui ó, olha o som, que coisa mais bonita, mais bonita, o som dessa pequena cachoeira, que se formou aqui ó, no meio da caatinga, olha, aqui está um pé de emburano ó, já morreu, o riachinho aqui passando no meio da rodagem ó, que coisa bonita, coisa bacana, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente, que tem mais coisa bonita para a gente ver, que muito, está dando muito trabalho aqui, porque aqui o solo está mais fofo aqui, está mais mole aqui e a bicicleta está afundando os pneus, é pessoal, já deu aí para vocês perceberem, que tamanha foi a chuva que a gente contemplou aqui no nosso sertão, e vou ficando por aqui pessoal, vou ficando por aqui, mostrando aí a nossa caatinga, ficando por aqui, mostrando ela aí, mais uma vez para vocês verem ela assim, porque daqui uns dias, vocês vão estar vendo aí, ela toda verde, a mata toda escura. Pronto pessoal ó, vou chegando aqui ó, estou indo a pé mesmo, naquela, no vídeo aí vocês tem visto aí, que eu tinha dado essa andada aqui de baita, e hoje estou vindo a pé mesmo, né, porque fica melhor para a gente estar registrando tudo, aqui ó, está aquele córrego que passava aqui ó, por cima desse pequeno apontezinho aqui, no meio da rodagem, que se formava uma cachoeira, minha bicicleta tinha ficado bem aqui assim, aí vamos dar uma entradinha aqui, para a gente ver esse local aí, que vocês acabaram de ver, aqui ó, o mesmo localzinho aqui ó, onde descia aquela aguinha, aí ó, a caatinga como é que está hoje ó, nem parece né pessoal, nem parece, é como as cenas que vocês acabaram de ver aqui ó, vamos vir mais para cá, olha só isso aqui pessoal ó, olha só como está diferente, aqui ó, aqui passava aquele, aquela pequena cachoeira né, que vocês acabaram de ver aí ó, é nesse mesmo localzinho aqui ó, esse mesmo córrego, aí eu quero agora que vocês prestem bem atenção, é, prestem bem atenção aí, como é que a caatinga reagiu depois da chuva, viu, vejam aí que maravilha, nem parece pessoal, eu cheguei aqui agora, cheguei aqui agora e confesso para vocês, quando eu olhei, que vi o cenário diferente, nem parecia, nem parecia, com aquele cenário que vocês acabaram de ver aí, então veja aí ó, como é que ficou bem seco, ele já estava começando ó, a enfolhecer ó, ficando bem bonito, rapaz, fica muito bonito pessoal ó, aqui onde vocês via tudo seco, hoje vocês vê aí ó, o verde aí, dominando tudo, é, eu vim por ali ó, aí parei bem aqui, vocês têm vista aí ó, no outro vídeo, vocês têm visto aí ó, tem um parado aqui, e a caatinga tá assim pessoal ó, vamos dar um, percorrer um pouquinho aqui a pé ó, onde eu passei na bike, nem parece aí né pessoal, aquele cenário que vocês acabaram de ver aí ó, nesse mesmo localzinho aqui eu passei na bicicleta aqui ó, aqui tinha muita água aqui ainda escorrendo, a, o solo tava bem molhado, e a caatinga pessoal ó, olha só aí ó, o antes e o depois da chuva, a nossa caatinga ó, ó, que cenário bacana aí viu pessoal ó, pronto pessoal, é, vou dar uma pausa, vou dar uma pausa, vou dar uma pausa aqui, pra eu ir lá pro último local onde eu parei, vocês poderam ver aí, é, mostrar pra vocês lá, como é que a caatinga tá nesse local, então, daqui a pouquinho vocês vêem. Pronto pessoal ó, a última parada minha foi aqui, nesse exato local, vocês viram aí, que a caatinga tava feia viu, tava uma caatinga, bem diferente aí viu, tava triste o cenário, mas eu fiz hoje aí ó, mesmo localzinho aqui ó, quando eu parei ó, a caatingueirinha aqui ó, toda bonita, bacana mesmo, a caatinga aí ó, ao redor todinho aqui ó, muito maravilhosa. Então é isso aí pessoal, terminando mais um trabalho, espero aí que vocês tenham gostado aí de ver o antes e o depois da caatinga, e um grande abraço e até o próximo vídeo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau.